Momento Saúde Vamos ver agora como está a vacinação pelo Brasil, vamos lá? Até agora o Ministério da Saúde distribuiu pelo país 164 milhões 478 mil 404 doses de vacinas, 128 milhões 381 812 doses foram aplicadas. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 92 milhões 544 mil e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ou a dose única é de 35 milhões 837 mil e 323 brasileiros.